É, não tem que fazer, né? Tá bom, não, você manda bem, pô. Codesinho manda bem. Não, eu tô passando muita coisa não, mano. Só joga os meninos pro default mesmo, fala pros moleque matar. Mas não é. E não é como é que tem que ser. Se tiver que voltar pros bomb, nós volta. É, default não, mano. Não tem muito segredo ser assim, não, mano. Fazer o básico do básico. Codesão, Codesão manja, Codesão manja. Isso é um bagulho que a gente se perdeu bastante, mano. Ficou muito tático, Codes? Você achou? É, eu achei que ficou, mano. Pois é, mano. Pois é. E olha que o Yanko mesmo, eu já joguei com o Yanko também, você jogou também. Sempre gostou, né, de um jogo mais sentido. O que você acha que foi mudando, será? Não, eu não sei, mano. Acho que a gente jogava mais um jogo tático mesmo, tipo, a gente queria... Sei lá, mano. Meio que, tipo, se eu jogava Nunk, já tinha tudo setado o que a gente ia fazer já. Então, eu não sei. Sabe qual é uma coisa que eu penso também, mano? Sabe uma coisa que eu penso? E você também é um baita de um filho da puta que às vezes já me fudeu nisso. Joga um jeito um jogo ou joga um jeito um treino. Aí você fala, pô, esse jeito é da hora de jogar. Aí você fica barteirando muito nessa tecla, tá ligado? Porque deu certo uma vez, por exemplo. Ou porque você sente que assim é bom, tá ligado? Eu vou te dar um exemplo. Você já me fudeu muito nisso também, Kodias, que é real. Eu vou te dar um exemplo. A gente jogou a Mirage contra a Jeba usando muito o A. Aí no jogo contra o Vitality eu comecei com bater no B, entendeu? TTR. Porque eu sabia que os caras iam atacar mais pro A. Se o B.M. quisesse fazer graça, né? Então, eles estudaram. E fizeram graça? Eles fizeram. Jogaram quatro A.S. com os dois, três rounds. Então, foi bom, tá ligado? Então, tipo, mudar assim é bom, mano. Lógico que é. Porque a gente tá jogando tanto o Default, que é bom, mano. Não, é. O jeito que vai abrir o jogo é muito importante mesmo. É, eu abri mais pro B pra forçar os caras a jogar... Aí, ó, eu abri mais pro B, eu forcei o Zayu a jogar no B, dois rounds no L e depois pro ETA sabendo que não tinha WP. Então, eu corri bastante dele no jogo, tá ligado? Tipo, onde ele ia, a gente não ia. Eu ia correr do gordinho, eu vou te falar a real, viu? O gordinho é violenta. Isso é bom, a leitura de jogo em cima dele foi boa, né? É o que ele faz geralmente. Mago Coldzinho, Mago Coldzinho. Gênio, com J, gênio. Vou coxar esse jogo aqui. Depois a gente vai assistir também. É, mas é mesmo, cara. No próprio IBR a gente sofreu um pouco isso também. Porque às vezes você fica jogando muito solto, né? Ou muito defaultado e tal. E aí o time não tá conseguindo resultados. Você fala, putz, mano, vou organizar essa porra. Aí você acha que vai melhor. Pra você jogar Default, as pessoas têm que entender que Default não é se matar, velho. Primeiro, Default. Você tem que ter um Default forte, onde os jogadores sobrevivam no Default. que não sejam punidos igual os malucos. Já começa por aí. E tem que saber finalizar o round e saber o básico, mano, do começo de round, mano. Tipo, passa um cara pulando pra outro matar, pra tradear. O AWP, sei lá, tem dois caras vivas. Você tem boas ideias, show. Eu acho que nós dois juntos conseguiríamos ganhar um Major de repente, mano. Talvez dois. E eu acho que é uma coisa que muitos jogadores não têm, mano. Quando as pessoas pensam em jogar Default, as pessoas são muito punidas, mano. E não dá pra jogar Default com o time sendo punido, velho. Vou dar um exemplo. Aí os caras queriam jogar Default. Falei, vamos, então. Não treinamos assim, mas vamos, né? Aí fomos jogar Default. Falei, ó, os caras batem três, os caras meio. Um L, um L e uma janela. Tá. Falei, mano, se vocês não fizeram uma Default boa, vocês vão ser punidos. Mano, cinco rounds seguidos, velho. Dois picos da AWP, pum. Cinco X3. Cinco rounds seguidos, velho. Aí eu comecei a passar a tática pros bomb, mano. Falei pros caras. Falei, mano, vocês vão conseguir defaultar, velho. Default era ser punido. Então, Cody, mas tem um lance também, Cody. Se você já sabe que os caras vão jogar muito foco... O cara que joga assim de CT, porque ele tá muito focado pro meio, certo? Ele tá dando mais importância pro meio. Mas, concordo, concordo. Tipo, se você abre o jogo indo pros bomb, o cara é obrigado a não jogar mais assim no meio, tá ligado? Mas esse foi o meu plano de jogo no começo. Eu fiz uma explosão B. Eu sabia que eu ia encontrar um cara B solo. A gente encontrou o cara B solo. Morreu dois caras pro cara B. Um 4x3. Aí eu falei, ó. Se a gente encontrar um cara B solo, o config vai estar jogando no L. Porque eles vão bater meio no primeiro armado. A gente entrou B. Caímos B2. O cara morreu. Trocamos um kill. Beleza. Estamos com o bomb dominado. Plantado C4. O cara sai do bomb de lado e morre pro L ser assustado. Vou fazer o quê, velho? Tem muito que fazer. Mas aí foi a situação mal jogada, certo? É, situação mal jogada. É, mas aí é do jogador. Não tem o que fazer, né? É, então. Mas aí depois explodir A. Aí eu falei. Falei, mano, de novo. Nós vai fazer... Nós vai só fingir que domina o meio. Aí a gente tem a taxa de uma DG, tá ligado? Que a gente copiou o DG. Que a gente explode caverna com uma flash. Tapete molotava areia. E os caras do Tetris. Aquela molotava da Run, né? E os caras do Tetris jogam a Smokes League e Jungle, tá ligado? Os nossos dois caras com kit saíram correndo, velho. Pra matar o WP, velho. E o Olafler kill o meio e matou um cara. Então 5x4 pra nós. Pressão tava no meio. Os caras saíram sem jogar Smokes. Puta, mas você lembra que... Você lembra que esse negócio de chegar no Tetris e ter evolução? Já foi assunto nosso em time muito antigo, velho. A gente falava, mano, tá, nós vamos chegar no Tetris e daí, velho. Como é que nós progredimos? Porque não é fácil sair dali e passar por um homem. Não é fácil. Então, se vocês mocar o Jungle e a cabecinha e flechar... Você tira o cara, tá ligado? Você flecha, deixa o tapete pegar a informação. Fica pulando lá pra prensar o cara da cabecinha não se mexer. Joga uma flash por cima, abre e vai ganhando espaço aos poucos, tá ligado? Sim, com certeza. Porque os caras estavam jogando, batendo no meio e o JKS jogava no cabecinha, tá ligado? Então, mas aí, no time ideal, vai. Porque a gente tá falando de tática, né? No time ideal, os caras tem que, na hora do game ali, ou faz aquela evolução smokando o Jungle e a cabecinha vem. Ou já teria que ter entrado na caverna sabendo disso. Na verdade, essa tática já era uma tática setada, entendeu? Ou seja, essa aqui é mais fácil ainda de fazer. Essa é mais fácil de fazer, entendeu? Porque já tava setado. Só que aí, os dois kits que estavam com granada, moscaram e foram correr pra matar o WP. Que jogo foi isso aí? Foi no G ou não? Foi contra o Complexity.